Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, hoje eu vou falar um pouquinho de armazenamento interno nos celulares. Eu acho que eu fiquei bem mal acostumado, depois do Zenfone 5Z e de alguns iPhones, em especial 10, com o espaço de armazenamento superior, no mínimo de 256 de memória interna. Isso sem falar, no caso do Android, de cartão de memória. Então, acho que eu fiquei mal acostumado e agora está ficando difícil de usar aparelhos com uma memória inferior a isso, no mínimo 256. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso e mostrar como mudou o meu padrão de uso sem cartões de memória e com uma memória interna mais parruda, maior. Vamos dar uma olhada? Então, vamos nessa. Bom pessoal, então, dois aparelhos basicamente me fizeram ficar mal acostumado com memória interna. Primeiro, o Zenfone 5Z com 256 de memória interna. Eu mantive um cartão de memória de 64 durante um período e depois acabei até deixando o cartão de memória para lá, porque realmente tinha bastante espaço para guardar as coisas. E realmente muda o padrão de uso, você não tem preocupações com relação a... Puxa, vou instalar um jogo muito pesado, o que eu vou tirar para instalar esse jogo pesado? Não acontece isso. Então, o uso fica bem mais legal, fica bem mais tranquilo. E a velocidade da memória interna sempre dá um pau no armazenamento externo. Sempre é bem mais rápido, não tem nem o que falar. Depois deste aparelho, eu comecei a usar o iPhone, então vou pegar aqui e mostrar para vocês. Olha aqui, capacidade 256, olha ali. E eu estou com 122 disponível. Então, realmente é um espaço super, super tranquilo, super bom. E dá para instalar de tudo. Para quem pergunta, puxa, você precisa de tudo isso? Eu trabalho em uma empresa de tecnologia e eu preciso testar tudo o que vocês possam imaginar em todas as áreas. Eu trabalho com inovação, então eu testo tudo o que vocês possam imaginar, tudo o que pode virar um produto para a minha empresa, eu estou testando. Então, por isso que eu preciso de tanto espaço de armazenamento, para não ficar escolhendo o que eu vou tirar, o que eu vou deixar. Então, aqui é o iPhone X. Aqui no Note 9, eu tenho uma experiência ainda melhor, porque eu tenho 512 de memória interna. Mesmo assim, estou utilizando 182 GB. Aqui não tem economia. Aqui eu não estou usando cartão de memória, então todas as fotos, todos os vídeos, todos os games, está tudo instalado aqui. E aqui eu não tenho dó. Aqui eu uso como se não houvesse amanhã. Então, é muito bom poder fazer isso. Então, você vai armazenando tudo. Depois eu vejo o que eu vou fazer, se eu vou jogar, se eu não vou jogar. Mas olha, eu posso colocar muitos, muitos games. Desculpa a chuva, está trovejando aqui. Aqui nos jogos novos, que não necessariamente são novos, mas são os novos que eu comecei a testar, comecei a jogar, para ver como é que é. Aqui jogos de corrida, que eu gosto bastante. Aqui alguma coisinha de esporte. Fora os aplicativos que eu tenho páginas e páginas de aplicativos. Então, aqui é muito bom você poder usar sem nenhuma frescura, sem nenhuma limitação. E com um desempenho super bom, super rápido. Então, esse é um ponto bem interessante. Aí, há um tempo atrás, minha esposa deixou de usar o S8 Plus, às vezes pode o nome. E aí, eu zerei ele, porque ele estava com algum problema de rede e tal. E aí, eu me deparei com essa situação aqui. Então, eu tive que excluir coisa para caramba, óbvio, mas eu tenho 64 GB de memória interna. Então, hoje é engraçado, isso aqui já não dá mais para mim. Se você for ver, o meu uso aqui de Android, vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu estou utilizando 182 de memória. Não dá, 64 não dá mais para mim. Então, o que isso traz de diferença no teu perfil de uso? Você passa a não se preocupar tanto com como eu vou armazenar, como eu vou guardar as coisas, como é que eu faço, o que eu preciso instalar, desinstalar. Você não tem mais essa preocupação e é muito bom. E há já trovão aqui, hein? Mas, no caso do iPhone, já começou isso já há algum tempo. E essa situação, ela vem persistindo aí nos meus novos aparelhos. Então, é uma coisa bem curiosa e que realmente muda o padrão de uso. E agora, é aquela história. Olha, eu não consigo mais imaginar nem um aparelho de 128, 128 já fica apertado. Imagina aí se pegar um inferior. Então, hoje eu só posso começar a brincadeira com 256. Ainda fica um pouco apertadinho, mas é 256 para cima, senão eu não consigo ter um padrão de uso mais legal. Eu não consigo testar, trabalhar para valer como eu preciso com pouca memória. Então, é isso. Agora, é aquela história. Muda o padrão de uso, mas os aparelhos estão se adaptando, eles estão cada vez mais com uma memória maior. Então, as coisas começam a ficar também um pouco melhores. E acho que a memória vai barateando, né? Cada ano que passa, e aí você consegue ter aparelhos com mais espaço e conseguir utilizar de uma maneira mais legal e assim, sem muita preocupação. Então, é isso. Eu queria mais comentar com vocês e falar um pouquinho sobre essa questão de padrão de uso. Então, vamos conversar, continuar a conversa. Vou tentar responder, que está muito corrido no trabalho. Vou tentar responder os comentários de vocês. Mas eu gostaria, pode ter certeza que eu leio todos sempre, mas eu gostaria de saber de vocês. Qual é o mínimo de memória interna que vocês precisam? E se usam ou não o cartão de memória? E para quê? Para rodar aplicativo ou só para fotos e vídeos? Eu queria saber um pouquinho do perfil de uso de vocês e ouvir um pouco das histórias aí e dos padrões de uso de cada um. Falou, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like, fazer a inscrição no canal e também compartilhar esse vídeo com os amigos. Falou? Então, um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.